O sushi se popularizou no Brasil. Hoje, além dos restaurantes, existem muitos fast foods que fornecem esse tipo de alimento. Se você for ver, a maioria das pessoas que gostam dele consideram o sushi uma opção muito saudável, mas será que é assim mesmo? Bom, sushi é um prato oriental que consiste em um alimento envolto em arroz branco feito com vinagre. O sushi parece ter surgido na China por volta do século IV. Naquela época, o objetivo de enrolar alimentos como peixe com arroz cozido em vinagre era principalmente aumentar o tempo de conservação. Essa forma de preservação do alimento se difundiu bastante, chegando ao Japão por volta do século IX. As calorias do sushi variam bastante, pois além do arroz e do peixe, outros ingredientes podem ser adicionados, como saquê, maionese, vegetais, açúcar, creme cheese e molhos. Alguns ingredientes também são fritos. Seis rolinhos de arroz puros, em geral, fornecem cerca de 200 calorias. Ao arroz ainda pode ser acrescentado açúcar, o que eleva ainda mais o índice glicêmico, ou seja, a velocidade com que o carboidrato chega na corrente sanguínea. Para quem é diabético ou tem intolerância à glicose, o consumo exagerado de sushi não é uma boa ideia. Temos que ter também cuidado com a procedência e o frescor dos peixes, um alimento que estraga bem fácil. Os peixes de águas contaminadas também podem ser ricos em metais tóxicos como o mercúrio. Além disso, peixes de cativeiro podem ter sido tratados com medicamentos ou rações contaminadas. Na Noruega, foi feito um estudo que mostrou que 71% dos peixes avaliados estavam contaminados com bactérias como as aeromonas, aumentando o risco de infecções gastrointestinais. Isso se deve, muitas vezes, ao mau controle da temperatura durante o transporte do peixe até os restaurantes. As bactérias também podem ser introduzidas no peixe pelo contato das mãos dos manipuladores com esses alimentos, com o arroz ou também com os vegetais. Outras bactérias comuns e perigosas encontradas muitas vezes no sushi são a salmonela e a listéria. Por fim, o wasabi utilizado, aquele condimento verde picante, nem sempre é verdadeiro. O wasabi é conhecido no Oriente por suas propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, mas infelizmente ele é muito caro, mesmo no Japão. Por isso, grande parte dos restaurantes adquirem um tempero pronto, feito de raiz forte, adicionada de corantes e com o sabor de wasabi. Se você estiver fazendo uma dieta para controle de peso, você pode consumir mais sashimi do que sushi, ou seja, só o peixe. Se você tem pressão alta, troque o molho de soja comum, que é rico em glutamato de sódio, pelo molho de soja light. Ou então, use só limão para temperar. E se você for fazer sushi em casa, substitua o arroz branco pelo arroz integral. Aumente também a quantidade de rolinhos de vegetais e abuse do gengibre, que é anti-inflamatório. Se você gostou desse episódio, deixe um comentário para que eu continue gravando para você. Você também pode acessar o meu site, andreatorres.com.br, para ler mais informações sobre nutrição e alimentação saudável. Um grande abraço! E aí